Como que você pode acertar na cor desejada pela cliente? Eu vou apresentar pra você aqui, ó, três questões, três coisas que você tem que levar em conta. Quais são? Então, ó, altura de tom, este daqui tem que ser o resultado final, é o que você quer alcançar. Aqui está a cor desejada pela cliente, altura de tom, eu já vou explicar o que é. Fundo de clareamento e altura da cor. É isso que faz você chegar na cor desejada pela cliente. Por quê? Porque a altura de tom é a altura da cor desejada. Por exemplo, se ela escolhe lá um 9.1, 9.1 é a altura da cor que a cliente quer. Então, altura de tom de 9. Vou colocar aqui, então, que 9 é o desejo dela, certo? A cor que ela escolheu é o 9.1. Essa é a cor desejada. Então, acompanha comigo aí que tudo vai fazer sentido. Então, ó, 9.1 é a cor desejada. Mas digamos que o fundo de clareamento alcançado foi um 7. O que é o fundo de clareamento do 7? O 7 é, vou colocar aqui, ó, laranja. O 7 é laranja. Mas a cor desejada é o 9. Por quê? A altura de tom que ela quer como desejo é o 9. O que você faz? A altura da cor que você vai aplicar é a altura da cor de desejo da cliente. Por exemplo, se você aplica aqui, ó, um 9.1, que é a cor desejada, aplicando a altura da cor, que é a cor que está no tubo, 9.1, está no tubo, você tira do tubo, coloca co-oxidante e você vai tonalizar em cima do fundo de clareamento alcançado, que foi o 7. O fundo de clareamento não está na mesma altura da cor que está no tubo. Esse está o erro. É aí que está o erro. Mas é aí onde muitos erram. Talvez você erre aí. Por quê? Porque você aplica um 9, que é a altura da cor que está no tubo, no fundo de clareamento 7, que é um laranja. Mas não é só porque você está aplicando o 9 que vai ficar 9. A altura de tom que vai revelar não vai ser 9. A altura de tom que vai revelar vai ser na altura do fundo de clareamento. Porque é ele que define qual é a altura de tom que o cabelo vai revelar. Você entendeu? A altura da cor está no tubo, fundo de clareamento é o cabelo descolorido, e é ele que determina, não importa se você aplica um 8, se você aplica um 9, se você aplica um 10, se você aplica um 11, se você aplica um 12. Como o fundo de clareamento está na altura de 7, então quer dizer que a altura de tom vai ficar no 7. E como você está aplicando um cinza, mas na altura de 9, não tem pigmento suficiente para esconder laranja. E aí o que acontece? Vai continuar ainda a cor revelando laranja, que é o fundo de clareamento. Como a quantidade de cor na altura de 9 é bem menos do que a quantidade de cor que deveria ter na altura de 7, por exemplo, cinza, Então o laranja ganha nessa mistura, que está no cabelo, o laranja no cabelo ganha do cinza que está na cumbuca, que está na altura de 9. Então o resultado da cor vai ficar um 7.43, ou até mesmo um 7.34, dependendo da cor que você está aplicando. Mas por que, Alejandro, vai revelar um 4 e ainda revelar dourado? Porque você dilui um pouquinho desse laranja pelo pouco de cinza que você está aplicando, porque aqui contém azul. Mas não o suficiente para apagar todo o laranja que existe no fundo de clareamento. Você entendeu? Ficou difícil demais? Bom, eu quero te chamar porque eu vou fazer uma revolução. Revolução da colorimetria no Brasil. Vai acontecer em novembro. Em novembro vai acontecer essa revolução. Você vai ver muitos posts aqui e muitos conteúdos que eu vou entregar para todos vocês aqui nas minhas redes sociais. Então, me acompanha, me segue, me segue aqui. Veja todas as postagens que eu já tenho aqui no canal e não fique de fora desta grande revolução. Nos vemos no próximo vídeo.